Neste trecho no bairro da Serraria o poste já foi substituído No último domingo a estrutura antiga chegou a ser deslocada depois da batida envolvendo um veículo Ferragens e fios ficaram expostos, um susto e tanto para moradores e comerciantes da região Perigo porque se fosse durante o dia, se tivesse pessoas como aqui é uma calçada então possivelmente poderia ter atingido alguém Acidentes envolvendo veículos e postes são frequentes na capital Mas muita gente desconhece os prejuízos causados pelas colisões Segundo a Eletrobras, só este ano foram registradas aproximadamente 400 substituições de postes Em todo o estado a média de 3 postes danificados e substituídos por semana No ano passado as trocas efetuadas somaram 4 milhões em prejuízos para a empresa Até agosto deste ano nós temos registrado uma média de 6 mil reais aproximadamente por poste danificado Porque não é só o poste, depende muito do tipo de poste Ou seja, o tipo dele, o que é que está instalado, aquele trecho no qual ele foi abarruado Ou seja, se é um trecho de carga elevada, se tem muita energia sendo transportada Então tudo isso influencia e vai influenciar no custo, no valor final para fazer o reparo Os condutores envolvidos em acidentes com postes devem arcar com parte dos custos Na maioria dos casos eles são identificados e notificados Todo e qualquer dano registrado a gente faz a identificação do veículo E acionamos, preparamos o orçamento, preparamos todo o custo necessário envolvido E a gente notifica o autor após a sua identificação para que o mesmo compareça a Eletrobras Para fazer o ressarcimento da concessionária Obrigado 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 Obrigado